Luz nela, Jesus! Luz nele, Jesus! Luz em mim, Jesus! É pouco, eu quero mais! Muito mais! Vou dar um recadinho aqui pra uma pessoa muito especial. Você que está me ouvindo e que está precisando de um pouquinho de conforto. Vou ler pra vocês da Loja de Alegria, do nosso querido Jair Presente, escrito por nosso querido Chico. Recado de amigo, não se amedronte, prossiga em seu trabalho no bem, prestando serviço a todos, não menospreze a ninguém. Cultive perdão e amor, esqueça qualquer espinho, tribulações e problemas, isso é de todo caminho. Se você caiu em falta para erguer-se, volte atrás, só não erra nesse mundo aquele que nada faz. Recado de irmão, amigo, no mais além, distante do antigo passo, de modo a ver-te contente, eis os votos que hoje faço. Que a paz te resguarde nesta, mas sentir-se do que saber, Deus te livre da paura de ficar no que fazer. Que saibas correr a tempo da lábia de qualquer bicho, e o céu te arraste das bocas, seja do luxo ou seja do lixo. Procura viver alegre, sem galho, briga ou lambança, Deus te livre do perigo, da parada em maré mansa. Deus te livre de pessoa, que te aperta ou desanima, de homem passarinheiro, de mulher sem roupa em cima. Conserva a boca distante, de bicaria e trapaça, que a vida te guarde longe da erva, gru de cachaça. Que naquilo que não saibas, nunca metas o nariz. Eis os meus votos de irmão, a fim de ver-te feliz. Esse é um recadinho do nosso querido amigo Jair Presente, escrito por nosso Chico, depois que assim se foi da terra. Mostrando a cada um que aqui está, que tudo acontece, e tudo pode acontecer com qualquer pessoa, dependendo daquilo que vai lhe trazer a oportunidade de crescimento. Mas o modo com que cada um vê, castigo, medo, lamento, apenas uma fase, é o amadurecimento e a crença de cada um. Aqui estou para alegrar o seu coração, dizer que sozinho não está em lugar algum. Um grande beijo, que a menina Isildinha lhe abençoe, assim como nosso Deus Pai Altíssimo, a lhe trazer benfeitorias no seu dia. Saiba, nosso Senhor lhe ama, e existem pessoas e espíritos, sim, que trazem a você o bom contento, também como o desânimo. Escolha a sua companhia. Vai querer aqueles que lhe ama, ou aqueles que querem ver-te escravos do próprio melindre, dos medos, da insegurança. Confio no seu coração, que o nosso Senhor esteja contigo, assim como está, mas que você perceba que Ele está contigo, e aceite a companhia dEle. Um grande beijo. Luz nela, Jesus, Luz nele, Jesus, Luz em mim, Jesus, é pouco, eu quero mais. Muito mais. 2019, o que te comove? Renove!